Bom, já faz um tempinho, mas dando continuidade aqui com os nossos hacks de Bach, né, do universo lá, no mangá narrado Cara, eu vou trazer aqui o Motobi vs o Jack, porque eu tô curioso pra saber, cara, como é que entrou o punho do Motobi Pra quebrar os dentes do Jack, velho Ok, mano, essa intro aqui vai ser mais rapidinha, porque eu real tô curioso, mano, porque o Motobi é um personagem muito legal Tá? Muito legal Eu fico muito na dúvida em qual é o meu preferido, ele ou o Hanayama, porque na moral, mano, os dois são muito da hora São opostos um do outro, claro, mas muito da hora, ok? Então vamos lá, iniciando em 1, 2, 3 e foi Logo após o Motobi mostrar pra Gaia que ele pertencia a um andar acima do seu aluno, Jack Hama, ia até a mansão de Tokugawa E lá ele falava que o peixe grande sempre come os peixes menores E ele era o maior peixe daquela lagoa Ele dizia, eu atingi 2 metros e 43 Estou pesando 201 quilos Eu atingi o meu tamanho máximo Onde eu posso manter minha força e velocidade no máximo E eu quero conhecer Miyamoto Musashi Caralho E aqui, galera, só um pequeno adendo Esse momento Ia morrer O Jack já tinha lutado contra o Pico, porém ele não tinha lutado contra o Sukune Ou seja, ele não tinha desenvolvido o seu Goldou Uma dúvida que muita gente tem é que a altura do Jack é a mesma lá do momento final contra o Sukune O Tokugawa fala que ele tá até maior Porém, o Goroukou se referia aos seus músculos e estrutura e não necessariamente o seu tamanho Dito isso, vamos voltar pro mangá O que é? Sim, o Motobi Jack ficava confuso e insistia Mas aquele Motobi? E Tokugawa repetia Sim, aquele Motobi Jack ficava confuso e dizia Mas eu não entendo Por que o Motobi teria algum problema com o meu pedido? Tokugawa não dava a resposta Ele apenas dizia Vá e enfrente Motobi Zou Jack ficava confuso com aquela situação E insistia olhando pra baixo Ah, o Motobi queria proteger eles, né? Mas aquele Motobi que conhecemos Mas ele continuava Ele é um completo mistério Nenhum de nós ainda temos ideia de que tipo de homem ele realmente é Você está indo até ele completamente cego É um mistério que vai acontecer Mas deixa eu te perguntar, Jack Você tem alguma experiência com armas? Jack dizia que não Mas ele tinha experiência para lidar com armas Ele dizia Sempre que eu fui atacado Eu tratei a situação Armas nunca me deram dificuldade algumas Tokugawa gostava daquela resposta e dizia Então vai ver o Motobi Mas você não vai enfrentar ele num ringue A cena cortava pra noite Lá na cidade Jack caminhava Enquanto as palavras de Gorogô ecoavam O cenário de tal confronto Será num parque depois de escurecer Essa ideia foi criada por aquele Que podemos considerar O pai do Jiu-Jitsu brasileiro Embora isso Ele foi o veterano da academia Que foda Mitsuyo Maeda Ou melhor Kondikoma Assim como ele era conhecido Fora do país Naquela época Havia um campeão mundial de wrestling Peso pesado Ele era conhecido como Leão Russo Seu nome era George Hacking Smith Um certo dia Ambos se conheceram em uma festa E Maeda propôs Que eles se enfrentassem Numa luta de MMA Porém a condição era diferente Ambos usariam roupas comuns E andariam por um parque Lá eles iriam passear normalmente Cada um no seu canto Até eles se reconhecer E quando isso acontecesse A luta Ia começar imediatamente Porém Tal proposta Era sem sentido Era um absurdo Tal proposta O Leão Russo Recusou rapidamente Porém Nos dias atuais Tal proposta Foi aceita Por Jack Rama Que caminhava pelo parque Procurando seu oponente Ele olhava De um canto Para o outro Enquanto continuava A se lembrar Das palavras de Tokugawa Que dizia Ele pode até aparentar Ser inofensivo Se comparado A tudo Que você já enfrentou Porém Seu oponente Sempre carrega Algo consigo Isso inclui Espadas Facas Churiquens Então esteja avisado Tal homem Não luta Por status Motobi Zou Não vai lutar Como num esporte Contra você Naquela hora Jack Rama Encontrava seu alvo No parque E sorria Motobi sorria De volta Enquanto fumava E Jack Batia os dentes Motobi dizia É como dizem Você é enorme E as últimas palavras De Tokugawa E coavam Pela mente De Jack Motobi Zou É um guerreiro Completo Estalando os dedos Do Rama Dizia Eu escutei por aí Que você gosta De usar armas Mas não tem problema Isso deve tornar A situação Mais justa Motobi respondia Ah sim Está ficando Mais justo Afinal Eu não posso Nem fumar Mais em paz Ele jogava Um cigarro E antes de cair Ele dava um tapa O cigarro Voava E quando Jack Se dava conta O cigarro Estava chegando Até seu olho E o surpreendia Ao tocar Jack fechava Seus olhos Com lágrimas E Motobi Havia desaparecido De sua frente Caralho Estava na cara Caralho Acertando Seus dois pés No meio Da cara De seu oponente Jack ia Levemente Pra trás E Motobi Parava em pé Jack começava A astangrar Olhava Seu oponente De cima Passava a mão No seu olho E dizia Que não estava Enxergando Com aquele olho Esquerdo Porém Não tinha problema Nenhum Afinal Ele já sabia O que o esperava Jack começava A tirar seu casaco E o narrador Dizia O cigarro no olho Mais um chute Mais um chute Em seu rosto Tirou a visão De seu olho Esquerdo Tais golpes Numa situação Comum Onde Jack Estivesse preparado Não causaria Dano algum Porém Ele não Estava preparado E enquanto tirava A cabeça A cabeça de Jack Era acertada E um leve corte Acontecia E Jack Caia de cara No chão Caralho O que é isso? E dizia Para de fingir E levanta logo Seu espada Eu sei que uma espada De madeira Não pode te matar Nessa hora Jack Rama Sorria Ele colocava Sua cara No chão E com o seu rosto Ele se erguia No concreto Ele girava No ar Parava em pé E mesmo cego De um olho Sangrando Ele dizia Bem tranquilamente Eu achei Que seria justo Se você usasse Armas E pelo jeito Eu estava Certo Jack se preparava Rasgava Sua jaqueta E Motobi Ficava em alerta As pessoas Começavam a chegar Em volta Nesta hora Jack se lembrava Do alerta Que Tokugawa fez Aquele homem Que você vai enfrentar Não é um atleta Ou um esportista Jack deveria Esquecer O Motobi Que ele já viu Lutando no ringue Na rua Seria Completamente Diferente Sorrindo Jack dizia O velhote Tinha razão Você não é o mesmo Digamos Que você é Menos lutador E mais guerreiro Um guerreiro Extremamente experiente Porém Não irei permitir Que olhe para nós Lutadores De nariz empinado Motobi sorria E perguntava Ah Jack Você está brincando Um lutador Forte Sempre foi um oponente Extremamente ameaçador Para os artistas marciais Quando um atleta Atinge seu auge No seu esporte A força Velocidade E habilidade De combate É algo surpreendente A grande maioria Dos artistas marciais Não teriam A mínima chance Contra tamanha Força física Na sua frente E teria menos chances Ainda Se seu oponente Fosse Jack Hammer Ao falar isso Um chute surpresa Chegava E Motobi Saia voando Para muito longe Nossa senhora Ele girava pelo concreto E Jack Começava a suar frio O seu pé Havia sido perfurado Por uma kunai Quando ele chutou Motobi Começava a se levantar Com um pouquinho De dificuldade Jack puxava a kunai E Motobi Falava Bom, como eu estava dizendo O artista marcial Vai ter menos chances ainda Se seu oponente For Jack Hammer 2 metros e 43 201 quilos Você construiu Um corpo incomparável Uma espécie De monstro Frank Stiles Só que gigante Caralho Com espadas e lanças A grande maioria Dos artistas marciais Não encostariam Um dedo sequer Em você As pessoas da volta Galera Começavam a se surpreender Com a situação Estão filmando o filme O filme está sendo gravado Né Ou eles realmente Iriam brigar E Motobi continuava Mas deixa eu te falar Jack Eu não sou como a maioria Dos artistas marciais E ao falar isso Jack estava carregando Um chute muito forte O ataque chegava Em cima da cabeça De Motobi Mas nessa hora Jack se surpreendia E com o sangue Descendo de sua cabeça Motobi pensava Jack O seu corpo É mais grosso Do que eu pensava E com uma espada Curta Motobi não tinha Conseguido arrancar A perna Que colidiu Com tudo Contra a sua espada Caralho O peinão de Jack Estava sangrando E Motobi pensava Você deveria Ter perdido Seu pé Com esse meu ataque Ele avançava E Jack E Jack Abria a boca E o recebia Com uma mordida Enchendo o seu ombro Nem fudendo Se surpreendia Com aquela pressão E Jack Continuava a morder Cada vez mais Mais e mais forte Até que Motobi Sorria E dizia O pegante Isso é estranho Né Uma única mordida De Jack Hammer Deveria mastigar Meu ombro inteiro Mas me diga O que tem de errado Garotão O sabor Está ruim Enquanto ele forçava Motobi pensava Como assim Realmente sua mordida É forte Porém Com toda a certeza Ainda não é uma arma Motobi puxava bem forte E nessa hora Um choque acontecia Jack soltava E ao bater a boca Seus dentes explodiam As próteses dentárias E os dentes de Jack Saíam voando Sua boca Sangrava Sem seus dentes Morder não seria Mais possível E sorrindo Motobi Dizia Quando você está lutando Contra o monstruoso Ciborgue Pac-Man Você não pode usar Um casaco normal E sim um casaco De fibra de aramida Nem fudendo Nem fudendo Eles servem De linhas de ancoragem Para paraquedas E usam esse material Para pneus de corrida Esse casaco Não foi barato Porém valeu a pena Afinal Tal material É a prova de bombas E resistente A perfurações Suas mandígulas É a prova de Jack Um pouco com facilidade Então obviamente O meu ombro Não escapou Sem dano Mas isso não importa Agora Seus poderosos dentes Que você tanto se orgulha Estão espalhados pelo chão Fora isso Fora isso Sua perna esquerda Está destruída Não é tudo que você deve temer Um leão sem presas Ainda é um leão Um urso sem garras Ainda é um urso Um animal feroz Não é tudo que você deve temer Um leão sem presas Onde chegar As raízes da árvore Começavam a estufar Para fora E a árvore balançava Sem parar Motobi pensava Enquanto se fechava Com a sua roupa De fibra de aramida Eu tenho que admitir Jack Eu nunca serei capaz De ir de igual para igual Contra você Nessa hora Uma explosão acontecia Mas Jack não parava Motobi havia jogado Bombas de fumaça Para tentar dissipar Aquele ataque Porém Foi inútil Os ataques Não iriam cessar Motobi ficava em choque Naquela hora Ele dizia Qualquer um Iria parar Ao tomar aquela explosão Porém Jack Era diferente Mesmo após a explosão Ele não parou De acelerar Um segundo Sequer Enquanto sofria Aqueles ataques Motobi pensava Certo Jack Com a sua tenacidade Implacável Eu não vou permitir Que Musashi Coloque um fim nisso Motobi respondia Com um chute No meio da cara De Jack Que recuava levemente E perguntava Espera aí Que cheiro é esse? Tem fogos de artifício Aí com você? Motobi compreendia Que Jack Só tinha percebido A explosão Naquela hora E ele pensava Um lutador Tingido de lã É uma coisa Realmente assustadora Eles nem perceberiam Uma bomba explodir Na sua cara Bom Eu admito Eu fui ingênuo E te subestimei Eu deveria ter usado Muito mais pólvora Contra você Ele lançava Várias shurikens E Jack bloqueava Ele tirava Uma corrente Laçava a perna De Jack E pensava Eu não vou mais me conter Eu vou ir com tudo Agora E acabar com você Enquanto eu posso Ele jogava Seu oponente No chão E Jack Começava a tirar As shurikens Enfiada no seu corpo Porém De repente Que absurdo O ataque da corrente Chegava A testa de Jack Era acertada Motobi puxava E outro ataque Chegava na lateral Do seu rosto E mesmo com aqueles Ataques Jack se levantava Como se fosse Um ciborgue Até que ele cuspia sangue E tal brecha Era o suficiente Motobi Diminuía a distância Pegava o braço De Jack E o imobilizava Motobi Passava por baixo E dois metros E quarenta e três Eram girados No ar E batia Mano Motobi Absurdo E seu braço Voltava a ser torcido Motobi Abria sua jaqueta E tinha Várias ferramentas lá Agora A corda seria usada E em pontos chaves Para não conseguir forçar Jack começava a ser laçado De um lado pro outro Braços Tronco E pescoço Eram imobilizados Amarrado daquela forma Ele não iria conseguir se soltar Jack se chocava E Motobi dizia Aquela força da natureza E o giruhama Uma vez ele disse Que a pessoa que fica acima No fim de uma partida É o verdadeiro vencedor Ele se sentava E continuava Se olharmos dessa forma Digamos que eu venci aqui Jack fechava a cara E Motobi continuava Porém eu penso Diferente do ogro Ele enfiava uma faca No chão Perto da cara De Jack E continuava Vamos lá A escolha É o grande ponto Escolher Se eu te deixo Vivo ou morto Que louco Ele se levantava E saia dizendo Quem pode escolher primeiro Se deixa o oponente Vivo ou morto É o verdadeiro vencedor Eu não vou discutir Se você concorda Ou não com isso Mas eu digo pra você Que de fato Vou te proteger Caralho E antes de vocês fecharem O vídeo Entendi 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 A gente vai deixar A luta de Motobi Contra Musashi Aqui na tela É só clicar E continuar assistindo Eu já vou indo nessa Galera Um abraço Fiquem com Deus E tamo junto Acabou Olha aparentemente É semelhante O que eu tava imaginando Logo de início Só que Sei que foi Foi por um caminho Diferente Mas não Fora do que eu achei Tipo assim Na luta do Motobi Contra o Musashi Ele falou Eu não vou deixar Tocar nas minhas crianças Tá Ele Ou uma frase Semelhante a isso daí Mas eu acho que foi essa Mesmo que eu falei Não vou deixar Tocar nas minhas crianças Aí apareceu lá O Bak E outros personagens Também Que costumam lutar Inclusive acho que o Jack Tava ali ou não Não sei dizer E aí eu fiquei Tá Talvez o Motobi Seja professor deles Ok E Tipo Todos ali Gostam muito do Motobi Todos tem um reconhecimento Pelo Pelo personagem aqui Então Quando eu vi aquela batalha Eu pensei Ok O Motobi Deve ser Um sensei deles ali Deve ser um amigo Próximo de cada um E Aqui não foi diferente Do que eu tava imaginando Que tipo O Motobi Tava querendo proteger O Jack De lutar contra o Musashi E aí Uma forma de proteger Isso era Quebrando Tipo O que o Jack Mais se gabava Seus dentes E aí Não ia poder lutar Contra o Musashi 100% Só que Durante a batalha Aqui Eu fiquei imaginando Cara O Motobi Tá tentando matar o Jack Mano Não é possível Só que Eu não sabia Que até esse momento Eles não tinham Assim Não vou dizer Afinidade Um com o outro Mas eles não tinham Aquela empatia Reconhecimento Um pelo outro Porque não se conheciam Ainda Tá Então Não fugiu Do caminho Que eu tava achando Que era o Motobi Proteger o Jack Só que Aqui no caso Era antes De eles se conhecerem E aí sim Durante a batalha Protegeu o Jack Mas Caralho Foi uma proteção Absurda Tá certo Que foi um gatilho Pro Jack Retornar mais forte Colocando aqueles Dentes de titânio Dele Ok Ele voltou Absurdamente Ridiculamente Forte Só que Durante a batalha Eu tava achando Que o Motobi Tava tentando Matar o Jack Mano Porque Atravessar Ali Dar um corte No caso Atravessar Metade do pé Vamos dizer Ali Onde tá os tendões Cara Tu corta o tendão De alguém Até onde eu sei Tu não caminha mais Ou tu não mexe Tipo Não exerce mais força Naquele lugar Seja Um tendão Nos pulsos Ou um tendão No joanete Até onde eu sei Tu não exerceria Mais nenhuma força E no caso De cortar um tendão No pé Tu não ia ter mais Equilíbrio ali Naquela perna De onde foi cortada Só que Parece que Não foi o caso Do Jack Ou talvez Até tenha sido Ou existe A possibilidade De religar Os tendões E eu não saiba Também Pode ser Aí Quando ele cortou Naquela região Eu pensei Não Peraí O Motobi Tá tentando Matar o Jack Mas Aparece que Depois Daquela parte Da bomba de fumaça Houve um reconhecimento Do Motobi Pra cima do Jack Onde o Motobi Havia subestimado O Jack Então a partir Dali Houve o desejo De proteger Do Musashi E acho que Até então Só tava testando Só tava Vendo se o Jack Era capaz Sim de lutar Contra o Musashi E talvez Poder derrotá-lo Né Só que aí O Motobi Fez isso Por conta própria Depois Não matou Né Mas conseguiu De certa forma Ser vitorioso Conseguiu Pegar a espada Do Musashi Algumas vezes Cara O Motobi É absurdo Cara Assim É muito bom Conhecer mais Porque Só a batalha dele Contra o Musashi Já demonstrou Que era um personagem Absurdo De inteligência Cara Foda Pra caralho Não vou dizer nem Ele tem uma força física Assim Enorme Mas comparado As outras personagens Aparentemente Não é tanto Mas a inteligência Dele Fez valer Cara E aqui Conhecendo ele Mais um pouco Assim Assim A empatia Que eu tenho Pelo Motobi Só subiu Cara Tá ligado Que personagem Da hora Ok Mas no geral Eu já vou finalizando O vídeo por aqui Agradeço muito Por quem ficou Comenta se inscrever Se gostarem do canal A curtir Se gostarem do vídeo E a gente se vê No próximo Certo Valeu Falou E fé E aí